Fala Minas, começa com um assunto, como eu já disse, muito importante. Vamos falar de saúde. Hoje é dia nacional de prevenção e combate à hipertensão arterial. A doença já atinge 35% da população brasileira, além de ser responsável por desencadear 80% dos casos de derrame cerebral e 60% dos casos de ataque cardíaco registrados no país. Pois é, estamos falando, como eu disse, da hipertensão arterial, também conhecida como pressão alta. Essa doença pode acometer crianças, adultos, adolescentes e idosos de ambos os sexos. Inclusive, você que está acompanhando o Fala Minas, deve com certeza conhecer alguém que toma medicação todos os dias para controlar a pressão. Eu conheço, viu? Inclusive, está me assistindo a minha mãe, viu? Ela toma remédio. Todo dia eu fico no pé para lembrá-la do remédio, porque é muito importante. Mas, afinal, o que é essa doença? Qual a forma de prevenção e como são os tratamentos? Vamos saber tudo isso e muito mais agora. E quem vai sanar as dúvidas é o médico cardiologista Armando Martins. Boa tarde, doutor. Bem-vindo. Muito obrigado. Bem-vindo. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse programa e responderam, se possível, de maneira mais clara e fácil, as perguntas que foram formuladas. Vamos lá, né? Já tira uma dúvida para a gente. O que a gente pode entender por hipertensão arterial? Bom, hipertensão arterial é uma fórmula matemática, né? É uma fórmula fluxo vezes resistência. Fluxo de sangue que é impulsionado pelo coração contra a resistência que é dada pelos vasos sanguíneos. Então, pressão arterial, por isso que ela existe duas. A pressão arterial sistólica, que é a mais alta, e a pressão arterial diastólica, que é a mais baixa. Então, quando você fala em pressão, você vai falar sempre assim, 12 por 8, né? 12 por 8, 120. 12 é a pressão sistólica. E 8 é a pressão diastólica. Claro que nós podemos ter a chamada pressão arterial sistólica isolada e, às vezes, elevações da pressão diastólica também isolada. Todas, todas estão englobadas no terreno da hipertensão. Cada uma com as suas características. A 12 por 8, né, que o senhor já comentou aqui, doutor, normalmente é a que mais o brasileiro tem o costume de falar minha pressão é tranquila, é 12 por 8. Quando que a gente já começa a se preocupar com uma pressão alta? A partir de que número aí? Bom, existem algumas, algumas, as diretrizes, elas variam um pouquinho. Mas vamos falar assim, a pressão acima de 13, de 130, e acima de 8,9, a gente pode considerar hipertensão arterial. E aí, nesse caso, né, quais são os sintomas? A gente sabe que ela é uma doença um pouco silenciosa, né, mas ela manifesta, sim, alguns sintomas. O que a gente pode perceber já de imediato? Bom, a grande tristeza é que, de imediato, a gente não percebe muita coisa. grande parte dos pacientes hipertensos, a gente vai descobrir porque, eventualmente, são obrigados a fazer algum exame, ou para o clube, ou para exames admissionais, ou para reformar a carteira de motorista. E aí o camarada vai reformar a carteira de motorista e fala o senhor não pode, o senhor está com a pressão muito alta. Aí esse indivíduo fala, mas eu não sinto nada, sou absolutamente assintomático. Muitas vezes chega no consultório para falar, para poder, não, doutor, eu não quero me dar carteira, eu não sinto nada. E, realmente, grande parte, vamos dizer, 60 a 70% dos hipertensos não sentem nada. É claro que existem alguns sintomas que são muito difíceis de perceber, né? Então, por exemplo, o indivíduo começa a sentir mais cansaço. Ele não tinha tanto cansaço, ele começa a cansar um pouco mais com as suas atividades. Existe também uma certa cefaleia, que a gente chama de dor de cabeça, que é mais comum na região occipital, mas também pode ser difusa na cabeça. Acontece que, muitas vezes, também, você pode sentir um pouco de tonteira, você pode sentir um pouco de mal-estar. Às vezes, em vez de cefaleia, é peso na cabeça. Quer dizer, são sintomas inespecíficos, porque esses sintomas são comuns a várias patologias. É, principalmente a dor de cabeça. A gente sabe que, no dia a dia, correria, às vezes, num estresse ali, a gente tem uma dorzinha de cabeça e nem percebe, então, que é a pressão que está diferenciada. É, e o caso da dor de cabeça é mais incrível ainda, porque você sabe que uma dor de cabeça forte, por exemplo, uma enxaqueca, você pode ter uma dor forte e a pressão pode subir. Aí vem aquela história, o que veio primeiro? A galinha ou o ovo? Quer dizer, você está com dor de cabeça porque você está hipertenso ou a sua pressão subiu porque você teve dor de cabeça. Tanto que é aconselhado. Não afira pressão, normalmente, para você saber se é hipertenso ou não na vigência de uma dor. Por exemplo, se você está com uma cólica renal, uma dor de cabeça forte, você, claro, vai aferir a pressão para ter uma ideia. Mas isso não quer dizer que você seja hipertenso. Porque quando você tem uma dor, os vasos, as substâncias catecolaminéticas, elas promovem uma vasoconstrição. E isso aumenta a pressão. Mas é um aumento transitório. Você está com uma pressão alta durante uma crise de enxaqueca ou durante uma dor mais forte. Isso não significa que você seja hipertenso. Agora vamos lá, né? Eu fui lá renovar a minha carteira e aí constatei que a minha pressão estava alterada. Estava lá 13, 14 por 9. E aí pediram para eu procurar um médico. Eu fui lá no seu consultório. Qual que é o primeiro passo para se investigar se eu tenho essa hipertensão? Bom, em primeiro lugar, nós vamos fazer uma anamnese. Vamos ver várias características, a sua história familiar. Por exemplo, isso é muito importante. A hipertensão é uma doença familiar. Segundo a sua idade. Nós sabemos que o predomínio da hipertensão vai aumentando com a idade. Após os 65 anos, cerca de 60% das pessoas são hipertensas. Então a hipertensão vai aumentando com a idade. Então a primeira coisa que a gente faz para ver é, primeiro, qual é a idade dessa pessoa? A mulher, por exemplo, é muito protegida enquanto ela tem os seus hormônios bons. Quando ela chega na menopausa, ela começa a ficar hipertensa. E aí tem outro detalhe importante da mulher, quando ela está gestante, né? Por isso a preocupação é muito forte com relação à pressão. É, aí sim, nós temos dois tipos de hipertensão. A hipertensão específica da gravidez, que é uma hipertensão que é específica da gravidez. E a paciente que já, provavelmente, já era hipertença, que durante a gravidez ela vai olhar, vai medir a pressão e ela é hipertensa. Então isso é muito importante a gente fazer a diferenciação entre uma hipertensão. Hoje, por exemplo, vou dar uma preemboa. As mulheres estão engravidando um pouco mais tarde. Então, talvez, algumas dessas mulheres já são hipertensas e não sabiam. E é muito importante a gente diagnosticar. Tem um diagnóstico diferencial entre a hipertensão e a hipertensão específica da gravidez, que é uma entidade um pouco diferente. Com relação ao... A Michelle está perguntando aqui, o que causa essa da gravidez, essa específica hipertensão? É só uma série de fatores. Quer dizer, você não pode dizer que seja um fator único. Único. É, evidentemente, que é uma modulação sobre o sistema nervoso autônomo, sobre a resistência vascular. Então são várias causas. Assim, vários elementos implicados nessa que a gente chama de fisiopatologia, que é a causa primeira. Mas é muito importante que a hipertensa, que a grávida faça sempre o controle da pressão arterial. Por quê? Porque nós vamos ter a eclâmpseis e a pré-eclâmpseis, que vai ser um aumento exagerado da pressão, com risco de vida, geralmente mais no final da gravidez. E aí é o que pode até adiantar o parto também, né? Sim, muitas vezes você tem que fazer o parto. Porque como o melhor tratamento da eclâmpseis e da pré-eclâmpseis é a retirada do concepto, então o tratamento melhor que tem é você antecipar o parto. E aí você tem um problema sério, que muitas vezes a criança tem que ficar em uma idade neonatal, com terapia intensiva neonatal, até que tenha o peso ideal. Mas é muito importante que seja retirado o concepto para o benefício da mãe, que a mãe corre muito risco com a eclâmpseis e pré-eclâmpseis. Tem uma pergunta aqui, olha, a Ana Maria Oliveira, de Muriaé, mandou, né, boa tarde, diz que está acompanhando o programa. E ela disse que descobriu ter pressão alta tem alguns dias, mas ela quer saber, né, quais são as atividades físicas, os esportes mais indicados para ela praticar. E quem pode, né, ajudar nesse controle da... e como essa prática esportiva pode ajudar nesse controle arterial. Ela até colocou aqui que ela tem 45 anos, é a Ana Maria Oliveira, de Muriaé. Pois bem, Ana, você primeiro vai ter que certificar que o seu diagnóstico esteja correto. Uma das coisas que acontece muito, e que é importante a gente falar, é a chamar... Vamos tentar fazer uma classificação didática. Você quando vai no consultório do médico, você foi lá, ela foi lá verificar a pressão, e a primeira coisa que nós temos que saber é se existe um fenômeno que chama hipertensão do avental branco. A pessoa fica hipertensa ao consultar, e ela normalmente não é hipertensa. A segunda opção é o paciente realmente ser hipertenso e, naquele momento, está hipertenso. A terceira opção é ele não ser hipertenso, que seria... E a quarta, que é muito perigosa, é a chamada hipertensão mascarada. É a pessoa que no consultório médico está com a pressão boa, mas ela tem pressão alta no dia a dia. Um exame muito importante que a gente pede chama-se MAPA, monitorização ambulatorial da pressão arterial. É um aparelhinho que vai ficar 24 horas medindo a pressão. Se dentro das 24 horas esse exame demonstrar alteração, você realmente tem níveis pressóricos elevados, ou seja, sua carga pressória sistólica ou diastólica é superior a 55% do tempo, você vai ser considerado hipertensão. A partir daí, existem uma série de exames que devam ser feitos. Primeiro, nós temos que ver se você tem... A coisa mais importante é afastar as causas secundárias de hipertensão. Por exemplo, se for uma jovem, estiver começando a tomar anticoncepcional, você tem que saber se... Você vai ter que retirar o anticoncepcional e ver se a pressão controla. Se você estiver usando corticoide, anti-inflamatório, vasos constritores, nada, eles podem estar causando isso também. Tudo isso pode alterar, então. Drogas como... O álcool em excesso. Cocaína e algumas outras drogas podem provocar isso. Então, nós temos que fazer primeiro, através da anamnese, no consultório, você verificar se existe alguma causa secundária de hipertensão. Se não houver, é a hipertensão essencial, que é a mais comum. Vai ser em torno de 88% das hipertensões. Aí você vai fazer o mapa, de preferência, para você ver se não existe o chamado efeito do avental branco. E fazendo o mapa, e constatado que você tem hipertensão, aí nós temos várias maneiras de tratar. A primeira, medidas gerais. Se o paciente está obeso, com sobrepeso, acima de cima, nós vamos estimular uma dieta, procurar uma nutricionista, fazer uma dieta e fazer exercício físico. Exercício físico, é claro que é importantíssimo para o tratamento da pressão arterial, porque ele vai ajudar a controlar o peixe, vai melhorar a vasodilatação periférica. Mas isso sozinho não resolve. Porque muitas vezes o paciente fica numa coisa que a gente chama inércia. Ele fica tentando baixar o peso, fica tentando fazer exercício físico, que são importantes, devem ser feitos. Mas às vezes essas duas medidas, que são significativamente importantes, elas não resolvem. E aí é a hora de entrar, tomar os medicamentos. E é muito importante que você trate o mais rapidamente possível e controle a pressão o mais rapidamente possível. Não é de uma emergência. Porque existe um estresse muito grande dos pacientes. O paciente, você prescreve um remédio, ele toma no primeiro dia, no segundo dia, ele já fala, ó, a minha pressão não baixou. Isso não é assim. Nós temos um tempo de espera. Os medicamentos, eles agem em receptores. Então existe um tempo para que a pressão controle. Muito bem. O que é importante que você faça? Primeiro, você tem um tempo para observar se o tratamento vai ser bom. Se isso não acontecer, você vai aumentar as doses, você vai combinar medicamentos. Agora, existe a chamada emergência hipertensiva. Aí, existe o que é emergência hipertensiva? É quando você tem sintomas associados ao aumento da pressão. Por exemplo, dor no peito forte. Por exemplo, cefaleia muito intensa. Falta de ar, talvez? Falta de ar. Pode ser congestão pulmonar por falta de ar. E o mais importante, convulsão pode acontecer. Então aí você vai ter as chamadas emergências hipertensivas. Que pode ser emergência hipertensiva ligadas ao coração, ligadas ao cérebro e ligadas aos vasos periféricos. Quando houver uma emergência hipertensiva, há necessidade de internamento hospitalar e um tratamento adequado daquela pressão com medicação injetável. Medicação que você ministra e consegue regular a pressão de acordo com a dose do remédio que é ministrado gota a gota. Então é muito difícil. Agora, existem as chamadas pressões altas por estresse. Então o paciente não tem nenhum sintoma de emergência hipertensiva e chega no pronto-socorro ansioso e quer baixar a pressão rápido. Isso já não é muito bom. Você não deve baixar rapidamente a pressão. Nem a própria emergência hipertensiva você deve baixar tão rápido. Você deve baixar progressivamente até um nível que eu ofereço uma certa segurança. Então essas pessoas, às vezes, vão no pronto-socorro e falam, mas eu quero sair do pronto-socorro com minha pressão boa. Não é bem assim. O importante é que você receba orientação, seja afastado do que a gente chama de lesão aguda em órgão-alvo. Se você não tiver uma lesão aguda, se não tiver com risco de vida, você deve baixar a sua pressão, sim, o mais rápido possível, sim. Porém, de uma maneira escalonada, tranquila. Legal. E olha só, gente, ainda falando sobre esse assunto, a nutricionista Ana Paula Braun gravou um vídeo com dicas muito importantes sobre o que é preciso evitar na prevenção da hipertensão arterial, quando o assunto é alimentação. Vamos acompanhar. Você sabia que, segundo dados do Ministério da Saúde, média de 388 pessoas morrem por dia devido à hipertensão? Pois é. E a alimentação tem um papel fundamental na prevenção dessa doença. Vamos evitar no dia a dia aqueles alimentos que são muito ricos em sódio, bebidas alcoólicas, frituras também. Prefira consumir alimentos naturais, frescos, preparados em casa. Aumente o seu consumo de frutas, verduras, legumes, alimentos integrais, carnes magras, queijos com baixo teor de sódio. E evite alimentos industrializados, congelados, temperos prontos. Evite salame, hambúrguer, mortadela, bacon, carne seca, picles, palmito em conserva, ketchup, maionese, mostarda, aqueles temperinhos prontos, macarrão instantâneo. Enfim, vários outros alimentos que usam ali o sódio para ter uma boa conservação. A gente viu aí, a doutora Ana Paula, ela só reafirmou que a gente já conhece, a gente já sabe que o pessoal para prevenir a hipertensão deve evitar esses alimentos com muito sódio, muito gordurosos, aqueles ultraprocessados que a gente sempre fala aqui no Fala Minas que é preciso evitar. Mas tem uma pergunta, doutor, que sempre vem à cabeça quando se fala de hipertensão arterial, ainda mais na nossa cidade aqui, que é um produto café. Ele interfere na pressão arterial, ele faz a pressão subir, faz a pressão cair, tem esse paradigma disso? Não. Vamos defender o nosso café. Existem muitas pessoas que acham que o café poderia aumentar a pressão. É claro que algumas arritmias cardíacas, o indivíduo que tem muita sensibilidade à cafeína, ele pode ter algumas extracístrolas, algumas palpitações relacionadas com o uso de cafeína. Mas isso não é muito comum. Existe um trabalho que foi feito até muito interessante, foi feito no Incor, mostrando que o café, o consumo de café, não está relacionado com o aumento dos níveis da pressão arterial. Então isso é um mito. Legal. É claro que em tudo a gente tem que ter um... Nunca foi testado uma quantidade absurda, mas também a gente tem que pensar que a grande maioria das pessoas não vão consumir uma quantidade absurda de café. É o bom senso, né? Exatamente. A gente tem que consumir ali nosso cafezinho do dia a dia sem exagir. Nem água a gente pode tomar muito, né? Exatamente. Exatamente. Outra pergunta aqui, né? O que pode ser feito, né? A pessoa começou a sentir alguns sintomas, ela já tem hipertensão já comprovada, né? Já fez esse mapa, já confirmou que tem a pressão alta, toma o medicamento, mas do nada ela começou a sentir alguns sintomas, né? Desse que o senhor já descreveu no início da entrevista. O que ela pode fazer na hora? Ela tem que sentar, se acalmar, respirar? Não, se for um sintoma grave, dor no peito, convulsão, ponteiras fortes, sensação de visão dupla, a pessoa tem que procurar um pronto-socorro. E quanto antes? Quanto antes. E principalmente se o paciente tiver dor forte, porque nós sabemos que você pode, com uma crise hipertensiva, você pode romper vasos. Por exemplo, a horta. A horta pode sofrer um processo de dissecção, que é uma doença gravíssima, com alto potencial de levar o paciente à horta. A segunda, você pode ter uma insuficiência coronária aguda. A crise hipertensiva está sendo acompanhada de um infarto ou de um quadro de anjinho instável. Segundo, o paciente começa a ter, às vezes, a sensação de falta de ar. A hipertensão, ela vem acompanhada, muitas vezes, de edema pulmonar. É aquilo que o povo fala, a pessoa está com água no pulmão. Não é água, é transvudação de líquido para dentro dos alvéolos. Isso é uma emergência hipertensiva. Quer dizer, então, quando existem sintomas atípicos que a pessoa normalmente não sente, e esses sintomas estão relacionados com elevação abrupta da pressão arterial, ou um descontrole de um hipertenso que vinha tão bem controlado, de repente, essa pressão para de controlar, e ele apresenta esses sintomas, aí já é um hospitalar. O conselho é não tentar acompanhar em casa, nem tomar mais... Procurar o hospital para que essa coisa seja tratada. Para que seja feito o diagnóstico de uma possível disfunção e tratado. Para não gerar outra doença ou outro tipo de problema. Tem uma outra, última pergunta aqui para a gente finalizar. Leandro de Botelhos, ele mandou até no meu Instagram aqui, perguntando se é verdade ou mentira que tomar banho com água mais gelada faz com que a pressão suba. Sim. Porque pode promover vasoconstrição periférica. Não é que vai subir em todo mundo. Algumas pessoas que já são hipertensas, estão mal controladas, tomam um banho muito frio. É aquela história da fórmula matemática. Fluxo e resistência. Quando você tem vasoconstrição periférica, você aumenta a resistência. Então a pressão pode subir. Mas isso não é um processo assim que vai acontecer com todo mundo. Porém, deve-se ter muito cuidado com banho frio. Eu tenho um professor que falava uma coisa muito importante. Quando você vai entrar na piscina, toma uma chuveirada devagarinho. Se é uma pessoa mais idosa, hipertensa. Para você não ter um reflexo, um choque térmico imediato que pode aumentar a resistência periférica. Que pode desencadear alguma coisa. Então as pessoas mais idosas, hipertensas, quando for entrar na piscina, ao invés de sair correndo, está lá no calor, toma um pouquinho, de repente, pula. Não, passa lá, abre o chuveiro um pouquinho, dá uma esfriada no corpo e pula na piscina. Isso não é mito. É claro que existe um... Como tudo, existe um exagero. Mas é preferível você realmente tomar um chuveiro. Gente, nosso tempo é muito curto aqui. A gente conversou com o doutor Armando Martins, ele que é cardiologista. Muito obrigada, viu doutor? Nada, eu despeço de todos. Espero ter contribuído com alguma coisa. Já fica o convite para participar com a gente numa próxima, porque tem muito assunto para a gente discutir quando a gente fala de saúde.